Um elemento de 24 anos de idade foi preso por extorsão e também associação criminosa em Rondonópolis. Segundo relatos, uma propriedade rural na cidade de Itiquira foi alvo da visita de criminosos que furtaram peças de um triturador de madeira, duas escavadeiras e eles levaram também outras ferramentas. O prejuízo total gira em torno de 200 mil reais. Com isso, a polícia civil através da DERF e ainda contando com o apoio da delegacia de Itiquira e do núcleo de inteligência da delegacia regional, chegou até esta pessoa que teria vindo aqui para Rondonópolis para receber um resgate no valor de 45 mil reais para promover então a devolução dessas peças que haviam sido furtadas. No exato momento em que ele marcou um encontro com a vítima, a polícia agiu, prendeu este indivíduo em flagrante. Ele foi trazido aqui para a DERF e logo em seguida foi colocado à disposição da justiça. Trata-se de um crime que vem ocorrendo com certa frequência, principalmente tendo em vista o roubo e também o furto de equipamentos de peças agrícolas em nossa cidade. Agora, o caso tem todo o seu desdobramento após essas investigações que foram realizadas e ele seguirá preso, aguardando então as providências da justiça.